Recentemente, meus irmãos, eu publiquei um vídeo aqui no meu canal com o título Como Fazer um Bom Propósito com Deus. E quando nós falamos de bom propósito com Deus, estamos falando também, inclui também, o jejum e a oração. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar o card aí em cima do vídeo anterior. Este vídeo aqui é para quem já viu o vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, se você quiser ver este aqui primeiro e depois ver o outro lá, Porque este aqui vai ser de uma preparação. Como se preparar para jejuar e orar. Todos os parâmetros certinhos. Não estou... e por favor, não me avorem, não me endoncem, dizendo que eu estou escolhendo os principais passos. E quando eu escolho esses, eu não estou dizendo que esses são totalmente os principais. Você pode incluir ou tirar desta lista alguma coisa. Mas, fato é que se você fizer isso, você vai estar se preparando para o jejum. Então, quer descobrir como se preparar passo a passo para o jejum? E ter uma eficácia? Eu não estou passando aqui receita para Deus te responder, pelo amor de Deus. Eu só quero que você cresça espiritualmente. Assista o vídeo e você vai entender do que eu estou falando. Então, curta, comenta, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Por favor, isso ajuda demais. Além de você curtir e comentar aqui a sua experiência de jejum e oração. Comente aqui embaixo. Eu quero jejuar e orar. Vamos lá? Então, como nós podemos nos preparar para jejuar e orar? O primeiro ponto, meus irmãos e irmãs, faça isso com temor, com respeito e reverência. E como você vai fazer isso? Pedindo orientação de Deus. Então, ore pedindo orientação de Deus. Tudo que você vai fazer em sua vida. Preste atenção, meus irmãos. Nós, enquanto crianças, tudo que íamos fazer, não pedimos permissões ou permissão para os nossos pais. O meu filho hoje, por exemplo, para pegar um doce na geladeira antes do almoço ou antes da janta, ele me pede ou vai pedir para a mãe dele. Por quê? Porque nós somos os pais e somos responsáveis por ele. O nós, enquanto os filhos de Deus, Deus é o nosso pai e é responsável por nós. Tanto por nossa segurança, saúde física, emocional, psicológica e espiritual. Então, tudo que você vai fazer, ore pedindo orientação de Deus. Ore pedindo propósito, direção, discernimento. Assim como um crente não deve abrir a Bíblia para lê-la de qualquer jeito, você sempre pega a Bíblia e peça orientação do Espírito de Deus, Espírito da Verdade, a qual as páginas da Bíblia Sagrada me apontam como sendo o meu professor por excelência. Me guie pelos caminhos da tua vereda, por dentro da tua justiça, debaixo dos seus estatutos. Me ensina as tuas verdades. Assim como você vai fazer isso. Então, o primeiro passo é de preparação, é a oração e pedindo orientação para esse tempo de separação com Deus. Estabeleça quanto tempo vai durar o seu jejum. Por isso, o primeiro passo, pedindo orientação de Deus. Por que estabelecer um primeiro, estabelecer um tempo? Porque se você não é acostumado a jejuar, pode ser acostumado a orar, ou não é acostumado a jejuar e nem a orar, e agora quer tomar esse passo, você não pode fazer um jejum muito prolongado, sendo sacrifício de tolo. Há algo que o seu corpo não tem necessidade e nem como aguentar. Então, se você não é acostumado a jejuar ou a orar, faça um jejum de curtos períodos. Comece com o jejum, por exemplo, de 12 horas. Ah, mas o jejum é de 12 horas? Por favor, meus irmãos, não confunda o jejum com consagração. Eu prefiro ensinar o jejum de 12 horas. Por quê? Você pode pesquisar para qualquer nutricionista. Durante as seis primeiras horas, o seu corpo vai estar alimentado com o alimento que já estava no seu organismo. Depois das seis primeiras horas, de fato, a sua carne vai começar a ser modificada, porque o seu corpo vai começar a utilizar de fontes de energias de armazenamento de seu próprio corpo. Desta forma, conclui-se o processo ou o propósito do jejum. Então, comece com pequenos processos de jejum, ou com pequenos tempos, pequenas horas de jejum de 12 horas. Ah, eu quero saber o que é consagração. Vou deixar para outro tema do vídeo. Coloque aqui se você quer saber aí nos comentários. Organize bem o seu horário. Organize o seu horário para que você tenha um tempo determinado de oração e de leitura da Bíblia. Por exemplo, para você que é dona de casa, que é mulher, que é esposa, e não trabalha fora, antes é do lar, e o seu esposo trabalha fora, você quer jejuar e quer orar, e precisa tirar um tempo para isso, para você? Ou você pode organizar o seu tempo junto ao seu esposo, ou você pode fazer o seu jejum normal, porque provar a comida não quebra jejum, escovar os dentes não quebra jejum, lavar o rosto, tomar banho, tá bom? Não quebra jejum. O que quebra jejum? Quebrar o cabo de vassoura nas costas do marido ou do filho. Gritar, berrar, fofocar, falar mal da vida dos outros. Isso quebra jejum, quebra o propósito e afasta de Deus. Então, organize bem o seu horário e o seu tempo com a sua vida profissional, com os seus familiares. Esse daqui é o que eu peguei para a minha vida. Uma vez que, esse aqui eu peguei e eu coloquei mesmo, porque eu utilizo esse aqui. Porque algumas pessoas têm problemas de saúde. Dependendo do problema de saúde que essa pessoa tem, ela não pode jejuar. Mas alguns problemas de saúde ainda podem. Por exemplo, gastrite. Quem tem gastrite demais não pode jejuar por um longo período de tempo. Eu tenho um pouco, então o que eu faço? O quinto vai falar de você comer pequenas porções. A preparação de alguns dias antes, você vai comendo pequenas porções de refeições. Você vai diminuindo a sua comida, porque você está se preparando para o jejum. Então você vai diminuindo. E por que isso? Para preparar o seu corpo. Tá bom? Porque se você comer demais, você pode interromper de uma vez o alimento do seu organismo e pode dar um choque em você uma vez. Obviamente que você não é acostumado. Então você vai se preparar dois, três, quatro, cinco dias antes. Comendo refeições mais leves e diminuindo pela metade. Vai cortando, cortando, até que chega na véspera do seu jejum, você já não ingere mais alimento. Apresenta o seu jejum e aí segue o seu propósito. E o mais importante. Além de orar, estabelecer um tempo, organizar horário. Além de preparar o seu corpo físico para o jejum. O jejum tem que ter um propósito, um objetivo, um fim. Deus não gosta de nada a esmo, por um acaso. O jejum não é feito por catraca, não é feito por engrenagem, por costume. O jejum é feito por devoção e adoração a Deus. O jejum é feito para você demonstrar arrependimento. O jejum é feito para você demonstrar que você quer se libertar. Então, o mais importante. Decida um objetivo do seu jejum. Para que você quer? Por qual motivo você quer jejuar? Você quer jejuar para demonstrar arrependimento? Você quer jejuar para demonstrar que quer se libertar de algo, de algum pecado? Você quer jejuar para aproximar mais de Deus? Você quer fortalecer o seu relacionamento, a sua amizade com Deus? Você quer jejuar para proclamar as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Para que você quer jejuar? Então, decida. Você quer jejuar a conversão de uma alma, de um parente, de um amigo, de um familiar? Você quer jejuar em prol da sua vida financeira? Você quer jejuar em prol da sua vida espiritual? Lembre-se, o jejum nunca é feito por motivos egoístas. Só para mim, só eu, só eu, só o meu bolso, só a minha casa? Não. O jejum também é feito em prol do bem alheio. É convertimento de almas. A vida financeira de um amigo, a vida financeira de um familiar, de um parente mais próximo, nunca é feita somente para si. Porque senão, pode ser motivo de orgulho. Então, recapitulando. Primeiro, ore. Segundo, estabeleça um tempo. Terceiro, decida o tempo que você vai se dedicar ao jejum e à oração. Quarto, decida organizações do seu horário. Quinto, diminua a comida do seu organismo durante um período antes do jejum. Dois, três, quatro dias. Até cinco, no máximo, vai. Para você chegar no seu jejum e estar preparado. E último, decida. Tem que ter um objetivo principal. Gostou das dicas, meus irmãos e irmãs? Em nome de Jesus, eu espero que isso tenha te ajudado. Se você quiser mais dicas, mais esqueci alguma coisa, você quer acrescentar mais alguma coisa, comente aqui embaixo. Não tem nada para comentar, fale, eu vou jejuar e vou orar, ou eu vou só orar, ou eu vou só jejuar. Comente só para engajamento do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, isso ajuda demais. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.